Eu não sei se você viu, mas eu deixei o teu presentinho ali, ó, na bancada. Pode guardar. Aliás, guarda não. Dá pra sua esposa. Sabe o que eu acho engraçado? Você me dá todas essas coisas pra usar, mas quem acaba me usando de verdade é você. Eu não sou nenhum acessório. Eu não sou uma lingerie igual a essas que você me dá. O quê? Eu tenho algo que a sua esposa não tem? Ela não usa essas coisas? Então larga ela. Não dá pra ter tudo nessa vida se não for de verdade, entende? Eu quero ser sua. Toda sua. Mas por completo. Não só de terças e quinta. Agora, pensa. Mas pensa bem. Porque eu estou disposta a usar essa lingerie todos os dias. E não vem pôr o filho no assunto não, hein? É aqui, ó. Eu e você. Quer saber? Eu vou levar esse presentinho pra casa. E se você aparecer aqui hoje, eu tenho certeza que você fez a escolha certa. Só pensa.